Olha aí pai, olha aí pai Olha aí seu velho Ih, eu vi isso aí na foto, aí é foda hein Bora, 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 bora Olha aí, olha aqui ó É mocha aqui, tá Corre lá é mocha, corre lá é mocha Vai, vai, vai Oxi Vai, vai Vai, vai Vai, pega, pega Epa Bola, bora Bola, bora Bola, bora Epa Bola, bora Bola, bora Direto, bota fogo Bota fogo, bota Desceu porque deu só Certo Vai Valeu, Vambos Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Música Música A chava! Abertura 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 Vai chegar! Vai chegar, porra! Beleza, tá certo agora a marcação, tá certo? Vai, vai, vai! Valeu, meu! Valeu! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos bater essa aí, já ficou doido! Apanhol, Cacimbão! Vamos bater, ó... Música Vai, Zé! Vai, Zé! Tá, foi! Ô, bolasso! Olha! Bolasso! Ô, filma aqui, Zé! Filma aqui com a Gerson Terezinha! Filma com a Gerson Terezinha aqui! Filma com a Gerson Terezinha aqui! Filma com a Gerson Terezinha aqui! Música 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 Bora, Devon! Aê! Aê! Vai dar uma perda! Eita! Nossa senhora! Aqui é essa Terezinha Eu disse que ia trazer o time Argentino, Cabo Jax Eu disse que ia vim aqui Ganhar dentro de São José de Ajeito Eita! Queria agradecer Meu amigo aqui, o Sargento Marcos Seda Pelo jogo dos veteranos aqui Do Jureminha com o Santo Terezinha Demais, jogo ótimo, excelente E a amizade da gente fica mesmo Pra cá o menos importa, foi um jogão Pra todo mundo que veio torcer Excelente o jogo, obrigado, Senhor Primeiro agradecer aí o pessoal do Santo Terezinha Muita zoada no jogo Mas o jogo é com zoada mesmo Depois agora vamos tomar uma cervejinha E comemorar aí Ganharam o jogo, todo parabéns O time aí de os veteranos do Santo Terezinha Santo Terezinha não, né? O resto do mundo aí contra o Egipto Seda Valeu aí! Valeu, valeu, valeu!